Bom dia, Jânio. Bom dia, Kaline. Bom dia a todos. E então? Jânio, hoje, Temer deve anunciar aí o programa de parceria de investimentos, né? Inclui concessões, privatizações, entre eles, 15 estatais de saneamento. Dá para incluir a CAERN aí no meio, o que acha? Se não agora, acredito que um pouco mais na frente, a CAERN deve ser privatizada. A exemplo do que ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, quando as empresas de energia elétrica, no caso a COSERN aqui no Rio Grande do Norte, foram privatizadas, acredito que agora, com esse pacote que vai ser lançado hoje, 15 estatais de saneamento, a CAERN, se não estiver, é até bom, porque nesse momento talvez seja o órgão do governo do Estado que tem mais projetos sendo executados e recursos. Esse desafio de sanear Natal 100%, os projetos de saneamento e de abastecimento de água que a CAERN tem executado no interior do Estado, cada avanço nesse sentido é mais um passo para valorizar a CAERN. A CAERN hoje, ela tem um valor, mas com a conclusão desses projetos, o valor dela vai ficar muito mais elevado. Eu acredito que o que está ocorrendo no país, com alguns setores sendo privatizados, setor de portos também, algumas estradas, é uma retomada, digamos assim, de tirar do Estado determinados setores da economia e colocar para o mercado. A gente viu nesses governos do PT, ocorreu uma paralisação, as privatizações foram suspensas, mas ninguém pode desconhecer que nesses últimos três anos, pegando-se aí pelo menos dois anos do governo Dilma Rousseff, já se começava a falar na necessidade de um pacote de privatizações. Não é o governo Temer retomando algo que existia no governo Fernando Henrique Cardoso, foi suspenso pelo PT. Não, o PT já estava, nos últimos dois anos de administração de Dilma Rousseff, principalmente depois da eleição de 2014, anunciando a necessidade dessas privatizações. Vamos ver como é que o mercado reage, a valorização dessas empresas ninguém tem nenhuma dúvida, elas são compatíveis com as produtoras de energia elétrica, e eu acredito que muitos Estados que estão paralisados ou semi-paralisados por questões financeiras, vão encontrar na privatização dessas estatais condições para retomar projetos e até para pensar em voltar a crescer, a desenvolver que a gente sabe que o país, de um modo geral, está numa recessão e que o crescimento e desenvolvimento não tem correspondido absolutamente a nenhuma expectativa positiva. Pelo contrário, a recessão mostra que algo tem que ser feito além daquilo que até agora tem sido feito e essa privatização talvez seja uma porta de saída para um novo momento, não apenas no Brasil, há muitas estatais do governo federal também sendo privatizadas, como principalmente nos governos estaduais.